Bom dia aí pessoal do Joia, Fábio Santos aqui de novo, eu aqui já pegando batendo e ensaiando, aprendendo uma música do Rei Leão aqui, a música do Anton Jones, Can You Feel The Love Tonight? Então sente o som aí, vou tocar ela no casamento, falando nisso aí, quem quiser me contratar de casamento, tô de expansão, telefone 9712-9759, sente o som, vai lá! Baila-se, caro, surrender, to the rust of faith, and the heroes, the only roads, can't return away, Mãe de Tão, o momento And the sea is made true Rezão ao fluir as well as waters Just to be with you Can you feel the love tonight? This is the way we were There's an hour with us I'm gonna wonder What we looked for Can you feel the love tonight? 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 Can you feel the love tonight?